Gustavo. Boa tarde. Gustavo Celeste. Isso. Muito boa tarde, muito bem-vindo, prazer recebê-lo. O ponto sorteador foi o ponto 9. Se o senhor quiser dar uma olhadinha aí, antes de começarmos nos pontos, nos itens aí, fique à vontade, quando o senhor estiver pronto, me avise. Perfeito. Perfeito. Podemos começar? Muito boa sorte, bem-vindo. De acordo com o nosso sistema de revezamento aqui, eu passo, em primeiro lugar, a palavra ao grupo temático de número 4. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Parabéns por ter chegado até esse momento. Nós vamos falar aqui, começando pelo direito material coletivo. Eu vou perguntar ao senhor, vou começar pela tutela do patrimônio cultural. O senhor poderia me dizer quais são os efeitos do tombamento em relação aos vizinhos do imóvel tombado? Perfeitamente, excelência. A norma federal que trata do tombamento confere efeitos não somente ao imóvel tombado, mas também aos imóveis vizinhos. Nesse sentido, a norma proíbe a construção ou mesmo a posição de elementos urbanísticos em geral que impeçam a visualização daquele bem tombado. de forma a proteger não só a rigidez da estrutura desse bem tombado, mas também conservar a visualização pública desse bem, que ostenta uma qualidade especial e, por isso, recebe essa qualificação como patrimônio cultural. Qual seria essa norma federal, se você recorda? Excelência. Salvo o melhor juízo, se trata de um decreto-lei anterior à Constituição de 1988, cujo número não me recordo no momento. Bem anterior, 25 de 37, decreto-lei. Doutor Gustavo, o meio ambiente pode ser considerado um macro-bem? Excelência. É do entendimento da doutrina que o meio ambiente pode ser considerado um macro-bem, no sentido de que ele representa não só um direito das presentes gerações, mas também das gerações futuras. E há uma dimensão ecológica que perpassa não somente a proteção ao meio ambiente em si considerada, mas as implicações que o meio ambiente ecologicamente ígido produzem para toda a sociedade. Então, esse conceito de macro-bem, no sentido de abarcar diversos outros interesses em seu estatuto, pode ser perfeitamente enquadrado o meio ambiente nesse instituto. Nesse contexto, o que seriam os micro-bens ambientais? Excelência, salvo melhor juízo, os micro-bens ambientais são os componentes desse macro-bem, no sentido do meio ambiente natural, o meio ambiente cultural e, conforme a norma do plano nacional do meio ambiente, englobam também o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho, de forma que esses quatro micro-bens compõem esse conceito maior de macro-bem ambiental, que é constitucionalmente tutelado e é também tutelado pelas diversas normas do direito ambiental brasileiro. Vamos seguindo. O que compreende o princípio da reparação integral? Silêncio, o princípio da reparação integral é um princípio aplicável à responsabilidade ambiental, seja ela civil ou administrativa, e o seu conteúdo material nos informa que o meio ambiente deve ser reparado em toda a sua extensão do dano. Há aqui, claro, o aporte da teoria clássica da responsabilidade civil, o artigo 940 do Código Civil, que diz que o dano é a medida da indenização, mas, no âmbito ambiental, esse princípio da reparação integral nos informa que deve ser protegido o meio ambiente não só do dano produzido, mas também desse dano interino que é produzido, gerado ilicitamente entre o fato praticado até a indenização, claro, tudo isso axiologicamente ligado à proteção do meio ambiente como um direito fundamental, não só das presentes gerações, mas também das futuras gerações. Quanto aos danos ambientais, pode-se admitir da condenação do réu a obrigação de fazer, não fazer e indenizar de forma cumulativa? Perfeitamente possível, Excelência. Essa cumulação é admitida nos tribunais superiores e é uma forma de prestigiar, inclusive, o princípio da reparação integral no sentido de obrigar o réu a retirar o seu dano e reparar as consequências produzidas por seu ato. A reparação pecuniária, Excelência, no âmbito do direito ambiental, ela assume um caráter subsidiário no sentido de que deve ser admitida quando não for possível a reparação in natura, mas é um componente bastante importante na prática da atuação ambiental, de forma a recompor os danos promovidos por meio de pagamentos a fundos de direitos difusos e coletivos. O caso fortuito e a força maior podem ser consideradas causas excludentes da responsabilidade ambiental? Excelência, no âmbito da responsabilidade ambiental, vige a teoria do risco integral. E, nesse sentido, esses fatos de terceiro, fatos que abalam o nexo de causalidade entre conduta e dano, não se admite o caso fortuito ou a força maior, de forma que aquele que é o responsável pelo dano, ainda nesses casos fortuito e casos de força maior, o fortuito deve, sim, indenizar. Pode ser utilizada a teoria da reserva do financeiramente possível como limitação da responsabilidade civil ambiental? Excelência, essa tese da reserva do financeiramente possível nos informa que a reparação deve encontrar um limite, encontrar um teto, por assim dizer, naquilo que o ofensor financeiramente, é daquilo que financeiramente se possa exigir do ofensor. Eu acredito que, num âmbito consensual, é possível que o Ministério Público ou outro legitimado para a proteção do meio ambiente pactue e leve em consideração esse tipo de circunstância do ofensor. indenizar, mas é claro que a reparação do dano ambiental ostenta um valor em si mesmo. Portanto, a tese do financeiramente possível não pode ser utilizada de forma a esquivar-se da responsabilidade por completo ou mesmo minorar a indenização de forma tal a não reparar de forma adequada aquele dano praticado. Então, de forma bastante sucinta, sim, é possível a alegação dessa tese, por meio do defensivo, é claro, mas ela encontra limites, obviamente, na reparação do dano ambiental. Seguindo, Zé, qual a definição de responsabilidade ex-ante? Excelência, a responsabilidade ex-ante é aquela que ocorre em momento anterior ao dano. A teoria da responsabilidade civil, no âmbito do direito civil, admite modernamente a responsabilidade civil sem dano e, no âmbito do direito ambiental, é um campo propício para reconhecer esse tipo de responsabilidade. É a responsabilidade, se me permite um exemplo, excelência, daqueles danos que a ação é cotidiana, é do momento presente, mas os eventos futuros que irão determinar a extensão do dano e mesmo todo o limite do meio ambiental, do bem ambiental lesionado. Portanto, é possível desde já, desde o momento da conduta, antes dessa ocorrência dos danos futuros, responsabilizar o agressor ao meio ambiente. Seria possível, então, uma compensação por danos ambientais antecipada? Excelência, eu entendo possível a compensação ambiental antecipada. Se houver, no caso concreto, a determinação de que aquela conduta vai realmente produzir efeitos danosos ao meio ambiente no futuro e, claro, que no direito ambiental se trabalha bastante aliado com as ciências biológicas, outras ciências naturais. Então, é preciso esse juízo de valor que nos auxilia, essas ciências naturais, para determinar se haverá certeza do dano ou mesmo se o dano é extremamente possível para a compensação ambiental atual. O senhor se recorda de algum dispositivo legal em nosso ordenamento que traga a compensação pré-definida? Excelência, salvo melhor juízo, uma hipótese que eu consigo registrar no momento é, no caso de licenciamento ambiental, isso está previsto na norma do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em que, para licenciamento ambiental de atividades bastante danosas ao meio ambiente, exige-se a implantação de uma unidade de conservação de proteção integral. Então, nesse sentido, eu imagino que é do meu entendimento que, sim, é uma forma de compensação ambiental de espada. Vamos para a última questão, então. Registro aqui a presença do doutor Felipe Farias de Oliveira, nosso coordenador da área de mineração aqui do Ministério Público, brilhante promotor. Essa questão também é ligada à área do doutor Felipe, que nos prestigia aqui. O senhor, na questão da prova 4 do Grupo 4, o senhor discorreu muito bem sobre a impossibilidade de dispensa do EIA, naquele caso concreto. E imaginemos que a empresa de mineração opera há 10 anos o empreendimento com barragens, mas não houve apresentação de estudo de impacto ambiental. É possível se exigir esse EIA a posteriori, 10 anos após o início da operação do empreendimento? Excelência, eu entendo possível a exigência de apresentação desse estudo de impacto ambiental, mesmo após a consolidação da atividade da empresa minerária, no sentido de que esse tipo de estudo identifica danos e deveria ter sido feito no momento da instalação, mas ele identifica potenciais danos, potenciais riscos da atuação da empresa, que orienta a ação da empresa no momento presente, mas também projeta seus efeitos para o futuro. Então, nesse sentido, eu entendo que é bastante necessário o estudo. Mas, doutor Gustavo, o EIA previsto constitucionalmente, ele não é prévio? Não é um estudo prévio de impactos ambientais? Ele deveria ser prévio à instalação do empreendimento? Sim, Excelência. Conforme a norma constitucional, o estudo deve ser prévio. Ocorrendo nesse caso concreto, é uma omissão no estudo previamente à instalação da atividade? Eu entendo que, por própria determinação constitucional, deve ser suprida a sua missão e realizado o estudo de impacto ambiental. Satisfeito. Muito obrigado. Boa sorte, doutor Gustavo. Passo a palavra ao doutor João Paulo. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Quero também estender os cumprimentos ao colega aqui nos prestígio, doutor Felipe. Um abraço. Doutor Gustavo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem, com boa silência. Tudo bem. Vamos lá. A primeira pergunta é o que é uma demanda de valor esperado negativo no âmbito do processo coletivo? Excelência. O estudo desse tipo de demanda, de resultado negativo, é um aporte teórico da análise econômica do direito que identifica nos resultados das demandas determinadas situações. Então, nesse caso de demanda de resultado esperado negativo, o resultado obtido, o bem da vida pretendido com aquela demanda coletiva, não é superior aos custos da demanda. Isso engloba não somente os custos da máquina judiciária, mas também os custos periciais, que em processos coletivos tendem a ser bastante elevados, também os custos com a mobilização da sociedade, valendo, em sendo o caso de um processo estrutural, que exige um diálogo bastante efetivo com a sociedade. O senhor entende que, nesse caso, seria inadequado o uso da tutela coletiva quando se identificar um valor esperado negativo? Excelência. Um dos aportes da tutela coletiva nos Estados Unidos foi justamente identificar na tutela coletiva uma forma de perseguir bens e direitos que não seriam tutelados individualmente. Então, nesse sentido, aquele bem coletivo tem um valor por si só que merece ser tutelado. Eu acredito que uma análise do caso concreto pode indicar se esse resultado negativo seria exacerbado, mas, a priori, entendo que é possível o manejo da tutela coletiva nesses casos. Ok, doutor Gustavo. Vamos para a segunda. É possível ajuizar a ação para tutelar interesse de consumidor por equiparação na hipótese de vício do produto ou do serviço? Excelência. O caso dos consumidores por equiparação são aqueles atingidos pelo fato do produto ou do serviço conforme o Código de Defesa do Consumidor. Eu consigo registrar que houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitia que houvesse a tutela do consumidor por equiparação nos casos de vício do produto, que atingiria apenas o consumidor daquele produto. Então, há distinção nessas duas hipóteses. Seria possível tutelar no caso de fato do produto e não de vício? Perfeito, Excelência. Esse é o meu entendimento. Na ação proposta pelo Ministério Público como substituto processual de consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova? Excelência. Eu entendo possível a inversão do ônus da prova no caso da tutela do consumidor pelo Ministério Público, pois a inversão do ônus da prova nas demandas voltadas à tutela do consumidor é um direito básico do consumidor se demonstrar da virossimilhança de suas alegações e a plausibilidade daquilo que é alegado. Eu entendo que, se o Ministério Público atua como substituto processual, atuando em nome próprio, em defesa de direito alheio, estende-se ao Ministério Público esse tipo de alteração procedimental. É requisito a hipossuficiência nesse caso? Sim. E seria o Ministério Público hipossuficiente nessas hipossuficiências? Não, Excelência. O Ministério Público não é hipossuficiente. Ele é o substituto processual atuando em nome próprio, tutelando o direito alheio, e o direito alheio, sim, é de uma pessoa que ostenta a hipossuficiência. Então, vale aí a hipossuficiência do substituído. Do substituído, Excelência. Doutor Gustavo, a decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores é extensível às filiais, ainda que essas filiais ostentem CNPJs distintos? Excelência. É do meu conhecimento que, no âmbito tributário, considera-se que, ainda que a matriz ostente um CNPJ diverso, por razões fiscais, trata-se de uma única pessoa jurídica, uma única empresa, uma atividade empresária única. Portanto, uma condenação da matriz atinge a filial, ainda que haja CNPJ diferente. Qual a sua fundamentação em relação ao direito tributário, é isso? Não, Excelência, se me permite, foi um raciocínio analógico, no sentido de conferir... É porque eu quero entender onde isso se fundamenta o Código de Defesa Consumidora e do processo coletivo. Perfeito. Excelência, trata-se, na verdade, da unidade da pessoa jurídica, que, ainda que ostente filiais e com CNPJ diferente, trata-se de uma única pessoa jurídica, um único núcleo de imputação para aquele dano causado ao consumidor. Então, eu posso redirecionar uma condenação contra a matriz às filiais? Perfeitamente possível, Excelência. A última pergunta aqui, doutor Gustavo. É possível a extensão dos efeitos da sentença condenatória criminal para execução coletiva estipulada no Código de Defesa do Consumidor? Não. Excelência, entendo que, no caso de sentença criminal condenatória que fixa o ande beator, é possível a extensão no âmbito do direito do consumidor, sendo por ventura necessária liquidação e determinação dos sujeitos que irão se beneficiar, a coletividade beneficiada por aquela sentença. Só nas hipóteses em que é fixado na própria sentença condenatória o valor mínimo da indenização? Não, Excelência. Nos demais casos, a sentença condenatória, conforme o Código de Processo Civil, vale como título executivo judicial. Então, é possível também em casos em que a sentença nada trata, mas reconhece o dano ao consumidor. Doutor Gustavo, estou satisfeito, obrigado, boa sorte. Muito obrigado, Excelência. Vou transmitir ao Grupo 1. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde. Antes de mais nada, meus cumprimentos pelo esforço que dispendeu para chegar até aqui. Obrigado. Definitivamente é motivo para se orgulhar. Parabéns. Obrigado. Doutor, o tema que nós vamos tratar é licitações. E, como sabido, no ano de 2021, nós tivemos o advento da nova lei de licitações e contratos, a Lei 14.133. E a primeira pergunta que eu lhe dirijo é, com o início da vigência da Lei 14.133, nós tivemos o imediato da revogação da Lei 8.666, de 1993? Excelência. A resposta é negativa. A Lei 14.133 previu um regime de transição da lei de licitações anterior, de forma que houve um tempo de dois anos para que a administração pública se adequasse, tempo esse que bastante recentemente foi aumentado em um ano, e a previsão, inclusive, do regime de transição atinge os contratos celebrados na Lei 8.666, de forma que os contratos por ela regidos continuarão produzindo seus efeitos, ainda que a Lei 8.666 perca sua vigência e inicie a vigência somente da Lei 14.133. Na lógica do que está apresentando a sua resposta, eu lhe pergunto, admite-se a utilização das regras e regimes administrativos definidos na Lei 8.666 e na Lei 14.133, de forma simultânea em um mesmo processo de licitação e contratação? Excelência, a resposta é negativa. Não se admite a simultaneidade das duas normas e, num processo licitatório, é o edital que irá definir qual das normas irá incidir durante esse regime de transição a que fiz menção. Uma vez feita a opção por aquele regime, aquele de um determinado dispositivo é aquele que será seguido. Não se admite que haja um tratamento híbrido, não é? Perfeitamente, Excelência. Pois, muito bem. Doutor, dentre as modalidades de licitação previstas na Lei 8.666, duas delas não foram replicadas ou não estão previstas na nova Lei de Licitações e Contratos, a 14.133. O senhor saberia me apontar quais dessas duas modalidades seriam? Sim, Excelência. Se trata das modalidades de convite e tomada de preços. Muito bem. Doutor, seguindo no seu raciocínio, a nova Lei de Licitações e Contratos trouxe uma série de inovações, uma série de alterações pertinentes a contratações públicas. Uma delas tem sido chamada como o apregoamento da concorrência. O senhor saberia me dizer em que consistiria essa alteração? Sim, Excelência. O pregão é uma modalidade que, antes da Lei 14.133, estava prevista em norma esparça e era aplicado de forma especial. Dava-se preferência às modalidades da Lei 8.666. No entanto, com a Lei 14.133, o pregão assumiu um papel de destaque e ele é hoje utilizado para a contratação de bens comuns, aqueles que não dependem de especialidade na sua prestação e serviços comuns também. O que não era admitido, Excelência, salvo melhor juízo, pela lei do pregão a que me referi anteriormente. Eu estou me referindo à concorrência. Por que se diz que a concorrência teria ocorrido o seu apregoamento? O senhor está familiarizado com essa... Ou não? Não tem problemas. Não, eu estou me referindo aqui, estaria mais relacionado aos aspectos na concorrência envolvendo o momento da análise do julgamento e da habilitação. Excelência, trata-se, obrigado pelo aporte, trata-se da inversão de fases, que já era comum, já era previsto nessa lei do pregão anteriormente e foi aplicada agora a concorrência e é a forma, essa inversão passa a se tornar a regra agora, a habilitação é analisada posteriormente ao julgamento das propostas. A última questão o doutor já me respondeu em partes, eu iria perguntar, o pregão presta-se a contratação pública de que bens e serviços? E aí a segunda parte dessa mesma questão refere-se quais os critérios de julgamento que são admitidos nessa modalidade? Excelência, salvo o melhor juízo, os critérios admitidos para julgamento dessa modalidade do pregão são o maior preço na oferta desses bens e serviços ou o maior desconto, se não me engano. Exatamente, eu estou satisfeito, vou passar a palavra para a doutora Maria Inês, obrigado e boa sorte. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde, excelência. Doutor Gustavo, nós vamos falar sobre o processo judicial tributário e eu vou fazer apenas três questões objetivas. É a primeira, na execução fiscal o contribuinte executado pode defender-se através de quais meios processuais? Excelência, na execução fiscal admite-se a oposição de exceção de pré-executividade, além da oposição de embargos à execução fiscal, tratam-se de instrumentos processuais diversos. Ok, correto. Ainda na execução fiscal, quais os pressupostos da prescrição intercorrente? Excelência, a prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da execução fiscal. Um dos pressupostos é a intimação da Fazenda Pública de que aquele contribuinte não foi localizado ou não foram localizados os bens em seu nome, de forma que passa após um ano ano de suspensão do processo, passa a contar o prazo prescricional intercorrente. E qual é esse prazo? É de cinco anos, Excelência. Por fim, considerando que o município é destinatário de 50% dos valores arrecadados com o IPVA, ele deve integrar o polo passivo em ação de repetição de indébito ajuizada pelo contribuinte? Excelência, a resposta é negativa. O município, ainda que seja destinatário de transferências correntes advindas do IPVA, não deve figurar no polo passivo da demanda que V. Exª referiu. A transferência de valores não implica a alteração da competência para instituir impostos, não altera a capacidade tributária. Ok, correto. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Excelência. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Vou falar um pouco aqui de direito penal. O senhor poderia dizer o que é a chamada proibição de regresso? Excelência, a proibição de regresso, salvo o melhor juízo, se trata, naqueles casos de cumplicidade por ações neutras, da impossibilidade de regressar-se, analisar um comportamento exante à conduta pelo autor. E as contribuições socialmente neutras se diferenciam dessa proibição de regresso? Excelência, pelo que me recordo, a proibição de regresso é um dos fundamentos pelo qual não se pune contribuições socialmente neutras. O senhor poderia dar um exemplo? Excelência, se me permite um exemplo prático? Se um agente que intenta cometer um crime chega a um ponto de táxi e pede uma corrida para o taxista, essa corrida é uma ação socialmente neutra, está dentro do papel esperado pelo taxista levar o agente aonde ele o requer. É do meu conhecimento, Excelência, que há um entendimento defendido por Luiz Greco de que só a não punibilidade do agente se dá pela seguinte razão. se a conduta do agente evitar de forma relevante aquele resultado. Nesse caso, se um taxista se negar, no caso prático, ele poderá pegar outro meio de transporte, de forma que não haverá um incremento de proteção ao bem jurídico. O que seria o comportamento socialmente adequado? Excelência, entendo que o comportamento socialmente adequado é aquele que está dentro dos papéis esperados, valendo-me aqui da teoria dos papéis de Jacobs, e não viola, per se, uma norma jurídica incriminadora ou mesmo mandamental. A proibição de regressos, comportamento socialmente adequado, as contribuições socialmente neutras, excluem o risco proibido? Excelência, entendo que, raciocinando por meio da teoria da imputação objetiva, é possível dizer que, nesse caso, exclui-se o risco proibido por meio dessas ações não esperadas, ou mesmo, na verdade, em determinadas ações socialmente adequadas, nem mesmo haverá a criação desse risco proibido. A partir, agora, da discussão do erro, o que a gente entende por erro mandamental? Excelência, o erro mandamental é aquele em que o sujeito erra quanto ao seu dever de agir. Nos casos de crimes omissivos impróprios, há uma norma de subsunção indireta que determina que sujeitos atuem conforme o direito. Ok. E o erro de proibição indireto? Excelência, salvo melhor juízo, o erro de proibição indireto é aquele que se refere às discriminantes putativas. O direito brasileiro, conforme a exposição de motivos do Código Penal, adotou, pretensamente adotou, a teoria da culpabilidade limitada, ou seja, um erro com relação aos pressupostos fáticos daquela discriminante putativa será entendido como um erro de tipo. Um erro quanto à existência ou aos limites será entendido como um erro de proibição. Ok. Obrigado, doutor. Vou passar a palavra ao doutor Marteleto. Eu agradeço. Boa tarde, excelência. Obrigado. O microfone estava desligado, mas o senhor me ouviu bem, né? Conseguiu ouvir, excelência. Pois não. Então, vamos continuar falando aqui sobre as ações neutras, mas mais especificamente no âmbito da participação, especialmente por auxílio, por auxílio material. O senhor deu já o exemplo do táxi e deu uma proposta de solução, que o senhor atribuiu ao professor Luiz Greco, que tem a relação com aquela conduta reduzir ou não o risco para o bem jurídico nas palavras que o senhor usou. Essa não é a única perspectiva. O que eu gostaria de aprofundar com o senhor, se o senhor sabe como que a teoria, quais são as teorias, como que a doutrina lida com esse problema para solucionar a imputação naqueles casos em que a ação do sujeito está dentro do âmbito, por exemplo, profissional de atuação. Quais são os critérios que eu posso utilizar para imputar a esse agente ou deixar de imputar a esse agente? Excelência, é do meu conhecimento que a doutrina trabalha com a fungibilidade ou não da conduta daquele agente. Nesse sentido, se aquela conduta é escassa, é bastante difícil de, na prática, obter uma mesma forma de conduta, a doutrina entende que não haverá ali uma participação. O senhor, desculpe, às vezes eu interrompo, mas não é para atrapalhar, pelo contrário, é para ganhar tempo. O senhor já respondeu uma coisa que está correta, só para ver se o senhor conhece outras. Então, essa é uma perspectiva da fungibilidade da atuação, como o senhor já deu o exemplo do taxista. Mas vamos dizer assim, a gente está resolvendo, então, esse problema no plano, em que plano? A gente está resolvendo no plano do risco proibido, da imputação objetiva, no tipo subjetivo, onde é que a gente, por onde que a doutrina vai para tentar resolver essas situações? Excelência, salvo o melhor juízo, nós estamos trabalhando com a teoria da imputação objetiva. Somente, então, mas o senhor conhece posições em que, por exemplo, a imputação ocorre ou não a partir, por exemplo, da análise do dolo? Sim, Excelência, entendo que é possível analisar o nexo de causalidade, se, me valendo aqui da memória dos trabalhos da professora Ingeborg Pup, é possível analisar o nexo de causalidade a partir da condição inus. Se aquela condição é um componente suficiente de uma causa, um componente necessário de uma causa suficiente, eu entendo que é possível a análise... Mas a gente continua aí no plano objetivo. Perguntei sobre o elemento subjetivo, por exemplo, saber se o sujeito está atuando com o dolo direto ou com o dolo eventual no que se refere à participação através de uma ação neutra. O senhor entende que há uma possibilidade de solucionar por aqui ou não? Ou a gente tem que manter a coisa no âmbito, vamos dizer, o que o senhor disse, da imputação objetiva? Excelência, eu acredito que... Não conheço uma posição doutrinária nesse sentido, até por necessidade acadêmica afirmo, mas eu acredito que é possível inferir a partir de alguma teoria, se nós adotarmos um caminho, por assim dizer, uma tradição de uma teoria volitivista ou cognitivista do dolo. Acredito que a saída deve ser nesse sentido. Estou satisfeito, vamos seguir para outra questão. Também aqui no âmbito do concurso de pessoas. Duas pessoas ajustam-se para praticar um homicídio e combinam que uma delas vai colocar veneno num copo de água e a outra no copo de vinho. Não se sabe qual é o copo que a vítima vai ingerir e a vítima ingere a água. Eu pergunto, eu posso imputar o resultado também àquele que colocou o veneno no vinho e em caso afirmativo, por qual fundamento? Ou não posso imputar, posso imputar a ele outra coisa? Eles estão atuando em concurso e cada um, não há dúvida sobre o nexo causal. Não é um caso em que houve dúvida sobre o nexo causal. O nexo causal está determinado, morreu pelo veneno da água. Excelência, eu entendo que é possível imputar a ambos a condição de autores no sentido de que ambos... Porque havia a resolução comum para o fato. O fato da vítima casualmente escolher um ou outro copo não retira a condição de autor de um ou de outro. Eu estou substituindo, então, o nexo causal por qual categoria para poder imputar? Porque no caso daquele que colocou o veneno na água, não há causalidade. Eu estou substituindo por qual categoria? O senhor recorreu a quê? Excelência, eu recorri à análise do dólar, a resolução comum para o fato. Sim, sim. Mas eu digo assim, qual é a norma que permite que eu faça isso no Código Penal? O artigo 29, excelência, todos aqueles que... Ali que há a extensão. Perfeito, excelência. Ainda mais uma questão sobre com participação. Duas pessoas estão no topo de um prédio, limpando aquele local e atuando juntos, e cada um vai jogando objetos pesados lá para baixo, um desses objetos atinge e mata uma pessoa que está passando, não se sabe qual foi o objeto, quem que atirou o objeto, mas eles estavam ali trabalhando junto e fazendo isso. Eu posso imputar alguma coisa a esses dois, ou não posso imputar a ninguém porque eu não tenho como aferir a causalidade? Como é que eu resolvo isso? Excelência, eu entendo que é possível imputar a ambos, pois não me recordo agora o autor dessa frase... Não se preocupe com isso, não é importante. Houve uma falha conjunta desses dois. Ambos criaram uma situação de risco que materializou-se no resultado, portanto, ambos devem responder como autores. Seria uma coautoria culposa? É possível coautoria em crime culposo? Excelência, cada um falha por si. Era a frase que eu mencionei. Então, cada um desses... Mas se cada um falha por si, eu não posso imputar a ninguém. Eu não sei quem é que falhou, quem é que atingiu, no que se refere ao resultado. Ambos seriam autores, excelência, nesse sentido. Mas para ele ser autor e eu imputar a ele, eu não preciso do nexo causal? Sim. O senhor não usou o exemplo ali atrás agora, dizendo que estava imputando ao outro no caso do dolo? Eu pergunto, no caso da culpa não é assim? E se não é assim, se não tem nexo causal, como é que eu vou imputar os dois? Eu não sei quem é que atingiu. Excelência, de fato, nesse caso, eu entendo que ambos criaram aquela situação, não sendo possível individuar qual dos dois, se não me engano, rolaram uma pedra pela montanha abaixo, um dos exemplos da doutrina, ambos devem ser imputada aquele resultado. A título do quê? De autoria ou de coautoria? Não tem nenhuma pegadinha aqui. Eu estou preocupado, não. Eu só estou querendo saber dentro do raciocínio do senhor. Seria a título de coautoria ou de autoria? Dentro do meu raciocínio, de coautoria. Só falta mais uma questão de penal e depois a gente encerra com o processo, está bem? Perfeito. Nós ainda temos um tempinho aqui. Vamos imaginar também uma situação em que um enfermeiro, de forma negligente, deixando de observar o dever de cuidado da parte dele, entrega um bisturi sem esterilização para o cirurgião. O cirurgião, da sua parte, não tinha como verificar aquilo. Excluímos a culpa do cirurgião, está no exemplo. E ele procede à cirurgia e acaba causando uma contaminação fatal no paciente. Eu pergunto, eu posso imputar esse resultado morte ao enfermeiro e no caso afirmativo, a que título que eu imputo? Claro que eu não estou falando da culpa. Já estamos definidos que ele está atuando com culpa. Não é dolo, não é nada, é culpa. Quero saber assim, a que título em termos de... Ele é autor, ele é partícipe, ele é o quê? Excelência, eu entendo que, nesse caso, o enfermeiro é um autor mediato. E, portanto, aí ele deve ser imputado a autoria. Autoria mediata aqui, como é que funcionaria? Porque, então, ela não se restringe aos crimes dolosos, a autoria mediata. Eu posso ter autoria mediata em crime culposo. Excelência, eu entendo que parte da doutrina admite o uso da teoria, da autoria mediata, para crimes culposos. Então, o senhor imputaria ele a título de autoria mediata? A título de autoria mediata, o médico atua em déficit de imputação. Perfeito. Vamos seguir aqui, então, para terminar com o processo. O assistente de acusação, ele pode recorrer para... Ele pode recorrer de uma sentença condenatória? Excelência, admite-se o recurso do assistente de acusação de uma sentença condenatória. A que título? Tem divergência sobre isso? Sim, excelência. Diverge-se com relação à subsidiariedade ou não em relação ao recurso do assistente de acusação com relação ao recurso do Ministério Público. Esquece essa parte. Eu quero saber da parte da perspectiva da estrutura do assistente. Qual seria o fundamento para que ele recorresse de uma sentença condenatória? Excelência, tradicionalmente, a doutrina entendia um interesse apenas econômico do assistente de acusação no sentido de ver na sentença condenatória um título executivo a ser executado e obtida uma reparação. Mas, modernamente, tem-se ampliado esse entendimento, e, salvo o melhor juízo, é esse o entendimento com o qual os tribunais superiores têm trabalhado, no sentido de que o assistente de acusação tem o direito a uma sentença justa, haver a sua reparação. O assistente de acusação pode atuar na fase inquisitiva? Excelência, o Código de Processo Penal não trabalha o assistente de acusação na fase inquisitiva, apenas na fase judicial. Ok. Para a gente terminar, a produção de provas pelo juiz de ofício. O senhor compreende que isso... Veja bem, não vou avaliar a sua posição, não é a ideia, apenas para verificar os fundamentos. O senhor entende que, nesses casos de produção de prova de ofício, há violação da imparcialidade ou não? Como é que se encontra essa discussão hoje na doutrina processual? Perfeito, excelência. A participação do juiz na fase produtória, de fato, levanta bastante questionamento com intenção ao princípio acusatório. Nesse sentido, tem-se que, doutrinariamente, que não há violação ao princípio da acusação, pois há um valor verdade a ser procurado, a ser obtido como resultado da fase instrutória. O juiz pode atuar dentro de certos limites, e tais limites encontram-se no Código de Processo Penal, mas sempre com esse fundamento funcionalizado, à busca da verdade. Perfeito. Doutor Gustavo, muito obrigado. Boa sorte ao senhor. Muito obrigado. Eu acho que o nosso grupo foi o último. Não, ainda tem o grupo 3. Passa para o doutor Jairo. Obrigado. Obrigado, doutor Marteleto. Cumprimentado, doutor Gustavo. Parabéns, doutor Gustavo. Chegou até este momento. Te desejo boa sorte. Obrigado, silêncio. Nós vamos tratar do ponto 9, Ministério Público da legitimidade. Está bom? Qual a fundamentação constitucional da atuação do Ministério Público no processo civil? Silêncio. A fundamentação constitucional da atuação do Ministério Público no processo civil encontra-se no artigo 129, no sentido de ser uma função institucional do Ministério Público atuar não só nos interesses difusos e coletivos, mas também nos individuais homogêneos e naqueles indisponíveis. O Ministério Público passou de uma atuação de custos leges para uma atuação de custos iúris no processo civil, no sentido de ser um agente, um sujeito dentro do processo a garantir o caminho ígido do processo na busca do resultado final. O 127 não seria também, não, uma fundamentação? Sim, Excelência, seria uma fundamentação. Ok. Doutor Gustavo, nas ações coletivas relacionadas a direitos individuais, há legitimidade para a atuação do MP? Qual seria o fundamento? Excelência, é bastante consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que nos direitos individuais deve ser demonstrado, deve ser trazido à baila uma relevância social daqueles direitos individuais tutelados no processo coletivo pelo Ministério Público. Explique e diferencie a legitimação autônoma do MP e a legitimação do MP como substituto processual. Excelência, como substituto processual, o Ministério Público atua em nome próprio, representando o direito alheio. A legitimação autônoma é aquela que o Ministério Público defende, atua e persegue um bem da vida próprio, ao contrário da substituição em que, atuando em nome próprio, mas em defesa de direito alheio, busca-se o direito do substituído. Sabe diferenciar, dando um exemplo entre um e outro? Excelência, na tutela do meio ambiente, o Ministério Público atua como substituto, portanto, há um direito difuso ao meio ambiente que o Ministério Público atua valendo-se da técnica da substituição processual. Como legitimado autônomo, consigo registrar a hipótese do Ministério Público defendendo sua autonomia administrativa e financeira nos casos de repasse de duodécimo, por exemplo. O duodécimo que é a forma de financiamento do Ministério Público a partir do orçamento público. Considerando, doutor Gustavo, o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública, está lá, não será cabível a ação civil pública para vincular a pretensão, envolvam tributos, etc. Pergunta-se, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública cujo objeto seja anular incentivo fiscal milionário com sentido a empresa? Qual seria o fundamento, mais uma vez? Excelência, entende-se que o Ministério Público tem legitimidade para questionar um incentivo tributário, um incentivo fiscal da magnitude de milhões de reais, no sentido de que esse incentivo fiscal pode gerar um dano ao patrimônio público de relevante monta. Portanto, a defesa do patrimônio público que foi cometida ao Ministério Público por ordem constitucional, é uma das funções institucionais do Ministério Público, é o fundamento para a atuação do Ministério Público nesses casos. O senhor entende que o Ministério Público deve intervir em processos cujo objeto seja o reconhecimento de união estável entre partes maiores capazes? Excelência, em casos em que não há situação ou não há nenhuma discussão sobre violência doméstica, violência patrimonial doméstica, entendo que o Ministério Público não deve se manifestar nos casos envolvendo união estável entre pessoas maiores e capazes. Nesse caso, há uma autonomia privada que é relegada aos particulares e o Ministério Público não atuaria dessa forma. E se essa ação fosse para reconhecer a união estável pós-mortem? Excelência, nesse caso, eu entendo que o Ministério Público pode atuar no sentido de que o reconhecimento pós-mortem da união estável pode gerar efeitos sucessórios, relevantes, não só aos sucessores, mas a toda uma coletividade. Portanto, o Ministério Público pode atuar em casos de reconhecimento pós-mortem de união estável. O senhor entende, Gustavo, que o MP pode se manifestar em sentido contrário ao interesse de incapaz no processo em que ele esteja intervindo? Excelência, eu conheço os posicionamentos doutrinários no sentido de que o Ministério Público deveria sempre defender o interesse do incapaz, afinal, a presença do incapaz no processo justifica a atuação ministerial. No entanto, a doutrina moderna, contemporânea, entende que o Ministério Público pode defender pretensão contrária aos interesses do incapaz se assim for seu entendimento e se assim for disciplinado no ordenamento jurídico. A doutrina pensa isso. E o senhor? Silêncio, eu filio-me à doutrina no sentido de que a atuação ministerial deve considerar não deve considerar o ordenamento jurídico por inteiro. O incapaz é representado no processo por seus patronos e tem direito à manifestação de suas pretensões. No entanto, o interesse à apresentação ministerial deve considerar o ordenamento jurídico e não só os interesses do incapaz. Ok. Para finalizar, o senhor foi aprovado nesse concurso, tomou posse, entrou em exercício, foi lá para o norte de Minas e assumiu uma comarca de vara única que a gente denomina. Chegou no gabinete, primeiro dia, centenas de processos criminais, etc. E aqueles civis só encontrou lá alvará para a venda de bem imóvel pertencente ao menor, processo de conhecimento da obrigação alimentar, processo de execução de alimentos, ação civil pública para a defesa do patrimônio público, processo de divórcio, processo envolvendo reconhecimento de união estável, processo de curatela de idosos, enfim, uma série de processos no gabinete. Qual seria, doutor Gustavo, a sua dinâmica para priorizar a atuação nesses processos? E mais um ingrediente, o que significa o tratamento adequado dos conflitos? Excelência, meu critério para definir as prioridades seria, primeiramente, verificar se há interesse de crianças e adolescentes. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, confere às crianças e adolescentes tratamento prioritário, o que deve se manifestar também na correta identificação dos processos que envolvam esses interesses e a devida prioridade. portanto, nas pretensões em que há alimentos de menores, é um direito das crianças e adolescentes de matriz constitucional obter a prioridade. Além desses processos, o Estatuto da Pessoa Idosa confere a essas pessoas determinadas prioridades, inclusive, super prioridade em se tratando de pessoa idosa maior de 80 anos. Esses processos também devem ser priorizados. Por fim, Excelência, há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de recomendar aos juízes, mas é uma soft law que pode ser aplicada na priorização da atuação ministerial, de dar prioridade às demandas coletivas. Portanto, demandas coletivas abaixo dessas prioridades de crianças, adolescentes e idosos devem ser também priorizadas. O tratamento adequado de conflitos, Excelência, parte de uma ideia de que a cada conflito, a cada pretensão resistida deve corresponder a determinado procedimento. Esses procedimentos não se restringem à jurisdição estatal. Há determinados conflitos em que métodos autocompositivos como a conciliação, mediação, negociação, ou mesmo heterocompositivos como os dispute boards ou a arbitragem, são mais adequados para a resolução daquele conflito. Essa é uma teoria de importação americana, o sistema de justiça multiportas, e esse é o seu conteúdo, Excelência. O senhor falou de um ato do CNJ, certo? Sim, Excelência. O senhor tem conhecimento de um ato parecido no âmbito do CNMP? Excelência, salvo melhor juízo, existe um ato do CNMP, não me recordo se há uma recomendação ou uma resolução, mas é do meu conhecimento que há um ato normativo do CNMP que orienta a atuação do Ministério Público nas ações coletivas. Ok. Doutor, eu vou transmitir à doutora Juliana para concluir a avaliação do Grupo 3. Te agradeço e te desejo uma ótima sorte. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor Gustavo, tudo bem? Boa tarde, Excelência. Primeiramente, eu cumprimento por ter chegado a essa etapa do certame, a gente sabe o quão árido é chegar até este momento. Obrigado, Excelência. E eu gostaria de começar a minha arguição com a temática dos bens. Respostas bem objetivas aos questionamentos. Primeiro, qual o conceito de bens? Excelência. Bens são aqui, são as... são os componentes fáticos que ostentam valor econômico ou não ostentando valor econômico recebem um tratamento jurídico pelo ordenamento. O candidato gostaria de complementar? Não, Excelência. considerando a definição dada pelo candidato, qual seria ou haveria uma diferença conceitual entre bens e coisa? Excelência, é do meu conhecimento que a doutrina diferencia bens e coisas no sentido de que as coisas seriam aquelas em que necessariamente há valor econômico. os bens ostentam classificação maior que abrange também aquilo que não há dotação econômica em si. E haveria uma utilidade prática nessa distinção? e, se houver, qual seria ela? Excelência, eu entendo que há uma utilidade prática no sentido da tutela processual. Determinados bens, ainda que não hajam, que não ostentem natureza econômica, podem receber uma tutela processual que será diferenciada em relação às coisas que ostentam natureza econômica. Isso no sentido da tutela específica, um bem que ostenta valor econômico é possível a reparação pelo equivalente. Caso não se consiga a reparação desse bem, é possível a prestação pecuniária. Nos bens em que não há valor econômico, esse tipo de tutela específica pelo equivalente se torna bastante difícil de vislumbrar. eu gostaria de fazer um quiz sobre a classificação dos bens. Nesse quiz eu gostaria do conceito e um exemplo de cada uma dessas categorias. A primeira delas, bens considerados em si mesmos. Excelência, salve melhor juízo, os bens considerados em si mesmos são aqueles singulares ou coletivos. Bens singulares, por exemplo, se trata de uma casa, de um prédio. os bens coletivos, salve melhor juízo, uma biblioteca pode ser um bem coletivo. Bens reciprocamente considerados. Excelência, os bens reciprocamente considerados são aqueles principais e acessórios, ou seja, os principais, aqueles que têm função econômica e jurídica por si só, e os acessórios são aqueles que voltando-se, aliando-se aos bens principais, aumentam sua utilidade, são os casos dos acessórios e pertenças. Bens quanto ao titular do domínio? Excelência, nesse caso se tratam de bens privados e bens públicos. Bens privados são, em geral, aqueles bens dos particulares. por exemplo, um automóvel próprio de uma pessoa natural. Os bens públicos é possível dividi-los entre comuns de uso especial e dominicais. Por exemplo, as terras devolutas são bens públicos. A última, os bens quanto à possibilidade de serem ou não comercializados. excelência, é do meu conhecimento que essa definição ostenta até mesmo a origem romana, os bens extra-comércio e incomércio. É possível identificar os bens possíveis de comercialização, os bens particulares em geral que são dotados de valor econômico, por exemplo, o veículo automotor próprio que me referi na resposta anterior. Os bens extra-comércio são, por exemplo, as partes do corpo humano que, pela própria disposição do Código Civil e da lei de transplantes, não se admite à alienação. E o meio ambiente, ele se inseriria em alguma dessas classificações? Excelência, o meio ambiente enquanto bem é possível considerá-lo como um bem de titularidade coletiva de toda a sociedade, mas também é possível identificá-lo seja como de titularidade particular, um particular que tem em sua propriedade determinada área de reserva legal ou mesmo de titularidade pública. No caso das terras devolutas, Excelência, existe na Constituição norma que determina que as terras devolutas voltadas à proteção patrimonial são de titularidade do poder público. Quanto ao segundo macro tema desse ponto sorteado que é direito de empresa, eu gostaria de saber se as sociedades empresárias elas podem ser transformadas em associações ou fundações. Excelência, a transformação que implique nesse caso a passagem de uma sociedade empresária, ou seja, que pratica a atividade empresária para um tipo de pessoa jurídica diverso que não atua conforme a atividade empresária é possível, mas há de se considerar que não haverá no caso da associação ou da fundação atividade empresária a trazer para si a regulação do direito de empresa. Com base em que norma seria possível? Excelência, entendo que há uma disposição no Código Civil que permite seja a cisão do patrimônio da sociedade empresária para a formação de associação ou fundação. Mas nós estamos falando da transformação, o fenômeno da transformação. Sim, Excelência. Nesse caso, haverá toda a antiga sociedade empresária transformar-se-ia em uma associação ou fundação. Entendo que o Código Civil, ao trazer o rol de pessoas jurídicas permite a transformação. Trata-se de rol taxativo que disciplina tipicamente cada uma dessas pessoas jurídicas. E o contrário? É possível uma associação, uma fundação se transformar em uma sociedade empresária? Excelência, sobre esse tema, houve uma lei recente que é a Lei da Sociedade Anônima do Futebol que permite que determinadas associações voltadas à prática do futebol transformem-se em sociedades anônimas do futebol. Portanto, acredito, no meu posicionamento, que é possível essa transformação. E a fundação? Excelência. No mesmo sentido, também é possível a transformação de uma fundação em sociedade empresária, com a observação de que a fundação é um patrimônio personalizado, não há titulares de cotas como há nas associações, não há associados como há nas associações, não há titulares como há nas sociedades empresárias. Então, feita essa pequena diferença, que é o patrimônio personalizado da fundação transformar-se em uma sociedade empresária, entendo possível. É admissível a recuperação judicial e a falência das associações e fundações? Excelência, esse é um tema controverso, porque não há disposição expressa na lei de recuperação judicial e falências. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a recuperação judicial desse tipo de pessoa jurídica, associação e fundação, caso verificado que tais pessoas jurídicas atuam no mercado, atuam com, exercem atividade empresária. Nesses casos, e consigo lembrar de exemplos de associações que prestam serviços educacionais, cooperativas de planos de saúde, que tiveram a recuperação judicial concedida. Passando para o último macro tema, eu gostaria que é responsabilidade civil, eu gostaria de saber do candidato o que se entende pela visão unidimensional da reparação do dano e quais seriam os reflexos dessa visão na definição daqueles danos que são indenizáveis. Silêncio, salvo o melhor juízo, a visão unidimensional da reparação do dano é aquela que entende a reparação apenas patrimonial, ou seja, o dano causado seria indenizado apenas por prestação pecuniária, por exemplo. Isso afeta a definição de dano, pois o dano moral, por exemplo, muitas vezes houve um debate na doutrina e na jurisprudência anos atrás se o dano moral seria uma forma de compensação pelo sofrimento. Então, a visão unidimensional parece restringir a reparação apenas à reparação pecuniária e não uma reparação outra, uma obrigação de fazer, por exemplo. E, por fim, está em uma discussão bastante moderna a questão relativa à responsabilidade civil por discurso de ódio nas redes sociais. Então, eu gostaria de saber do candidato o que seria a responsabilidade civil por discurso de ódio, qual a natureza dessa responsabilidade e quem seriam aqueles aos quais nós poderíamos ligar o nexo de imputação, ou seja, para responsabilizar pela reparação do dano nessas situações. Imaginemos que o discurso tenha se dado na plataforma do Twitter. Perfeitamente, excelência. A reparação por discurso de ódio, o hate speech, de fato, é uma discussão bastante moderna na responsabilidade civil e pode ser definida como aquela responsabilidade que advém das interações ilícitas em plataformas digitais, em que há ofensas ou mesmo posicionamentos ofensivos ao ordenamento jurídico. Nesse sentido, excelência, a responsabilidade civil pode ser pensada a partir do marco civil da internet. Há uma responsabilidade do provedor de conexão e uma responsabilidade do provedor de aplicação. O provedor de conexão é aquele que fornece os meios para que as pessoas se conectem à internet. esses provedores de conexão devem, quando provocados para tanto, exibir os dados que permitam identificar qual computador, qual o número do IP que acessou naquele momento. Os provedores de aplicação têm uma responsabilidade civil mais elevada. Os provedores de aplicação devem monitorar suas redes e, quando instados a fazê-lo, devem, inclusive, retirar esses conteúdos ofensivos de suas plataformas. Portanto, além da responsabilidade pessoal do ofensor, após a identificação desse ofensor por sua atuação na internet, é possível também se perquerir sobre uma responsabilidade civil do provedor de aplicação que não retira o conteúdo ofensivo de suas plataformas ou mesmo do provedor de conexão que não consegue ou se nega a identificar aquela pessoa ofensora. Ok, eu agradeço ao candidato e passo a palavra para o grupo 4. O 4 já foi, então está encerrado. pergunto se a banca tem mais alguma questão, alguma colocação. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer, uma honra recebê-lo, desejo-lhe boa sorte, boa tarde, o senhor está dispensado, obrigado. Obrigado, silêncio, a honra foi minha. Obrigado.